A paz do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo nos ensinou a viver com alegria, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Ele entendia que o mundo não segue a Jesus, mas ainda assim seguiu em frente, dedicando sua vida ao Senhor. Se você está passando por um momento difícil, não desanime. O melhor a fazer é confiar em Deus. É através das tribulações que ele nos ensina a viver felizes em qualquer situação. Oremos, irmãos. Senhor Deus, mesmo que eu não entenda por que estou passando por essas dificuldades, sei que posso me apoiar em Ti. Tudo isso é passageiro e logo o Senhor me dará a vitória. Agradeço porque, mesmo nessas circunstâncias, o Senhor me ensina a viver cada dia mais feliz em Sua presença. Ensina-me a viver com gratidão, louvando e adorando ao Senhor, seja na alegria ou na tristeza, na fartura ou na falta, na luta ou na vitória. Em nome de Jesus. Amém.